Atenção você que pode ser a próxima vítima de golpe pela internet. Nós já fizemos algumas matérias nesse perfil. Não nos custa fazer outra. O objetivo é orientar, esclarecer as pessoas para que não passem pela situação que a Graziela está passando. E o seu gerro também. A Grazi e ele sofreram aí uma pressão muito grande por parte de golpistas pela internet. Na verdade, um falso comissário, um falso investigador de polícia, um falso investigador de polícia, está aplicando o golpe. Ele usa a foto do investigador, ele usa o nome de um investigador do Rio Grande do Sul, para aplicar o golpe. Então, preste atenção, fique ligado para você não ser uma vítima também. Como é que começou essa pressão? Então, ontem ele estava fazendo ali o almoço, estava ouvindo música, não ouviu o celular dele tocar, mensagem WhatsApp. Daí, quando parou, ele foi ver que tinha uma ligação, ele sentou, eu vi que ele sentou aqui para conversar. E eu estava aqui. Aí, daqui a pouco, ele foi para o quarto com a minha filha e ficou estranho. Daí, eu já conheço ele, porque ele tem problema psicológico e a minha filha também, os dois. Até eu tenho o laudo dele aqui. Em dezembro, a gente conseguiu aposentar ele. Aí, eu fui perguntar para ele o que era. Daí, ele ficou meio assim, com medo da reação do que eu iria fazer. E aí, ele pegou e falou. Ele disse, ah, ontem uma guria me chamou no Facebook, minto lá no WhatsApp, porque no Facebook dele está o contato dele. Chamou ele, começou a conversar com ele, perguntou de onde ele era, se tinha filha. Ela também disse que tinha filho, tudo. E começou a pedir fotos íntimas dele. Aí, ela começou a enviar fotos íntimas dela para ele, para o celular. E ele pegou e parou com a conversa e não falou mais nada e apagou tudo. E não falou nada para ninguém. Aí, ontem foi quando ele pegou e falou que o delegado tinha ligado para ele, que a mãe da guria e ela estavam na delegacia, dando queixa. Aí, eu disse, mas como assim, José? E briguei com ele, porque ele sempre foi um menino muito quieto, nunca me incomodou com nada assim, sabe? Aí, eu perguntei para ele o que era. Daí, ele pegou e me falou e disse, onde é que está o teu telefone? Daí, eu fui olhar no WhatsApp a conversa. Ele até bloqueou aqui, ó. Ele está... Deixa o celular dele abrir agora. Ele até bloqueou a... A WhatsApp da pessoa. Ele bloqueou, sim, ele bloqueou aqui, né? Daí, eu fui ver o que era a conversa que ele tinha mandado. Aí, ele mandou a foto, como ele era da polícia. Aí, falou, né, que tinha uma ocorrência no nome dele. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui. Bom dia, cidadão. Sou o delegado João Carlos. Estou com uma ocorrência envolvendo o seu nome, cidadão. Como vi que o senhor não possuía antecedentes criminais, resolvi entrar em contato com o senhor para evitar que eu tenha que concluir a ocorrência e expedir ser mandado de prisão. Ok, cidadão? Quer dizer, quando ele viu isso aí, a perna tremeu. E eu também fiquei assim, né? A gente nunca passou por esse tipo de situação, porque a gente é do bem, né? Aí, ele mandou a foto aqui, que estava com os objetos, o celular da guria prendido com as conversas. Eu até não entendi o porquê desse livro. Tentei a ler aqui também, que é um papel da polícia, tudo. Aí, ele começou a falar, falar com ele, né? E aí, foi, foi. E pedia dinheiro. E falando que daí ele teria que pagar uma fiança para o processo daí ele ali encerrar e não ter que fazer mais nada. Aí, foi onde eu comecei eu mesma a conversar direto com ele, perguntando... E essa fiança era de quanto, Graziella? Está aqui, ó. Aí, a fiança estipulada... Está aqui, ó Caralho, o senhor consegue. Sua fiança foi estipulada em R$ 1.890,00. A entrada é de R$ 500,00. Isso. Preciso saber se o senhor quer resolver isso ou não, para que eu possa te enviar os dados. Então, cidadão, responde, cidadão. Eles ficam numa pressão danada. Então, daí foi onde eu botei, bom dia, posso ligar? Aí, foi onde eu peguei, liguei para ele, conversei com ele, né? Aí, eu falei qual seria o valor da fiança. Ele falou R$ 1.890,00. Eu disse, esse valor a gente não tem como. Perguntei se tinha como parcelar para mim. Ele disse que não, que não teria como parcelar. Aí, aqui, ele falou que tinha. Aí, ele pegou e disse assim, ó, o que eu posso te fazer é R$ 1.200,00. Mas, assim, ó, eu te dou 10 minutos, porque, senão, eu já estou... Eu estou com a delegacia cheia. Eu tenho os áudios aqui, tudo ele falando. Eu estou com a delegacia cheia. E, senão, eu vou dar continuidade nisso aqui. Não vou ficar esperando por vocês. Esse áudio aí não tem como a gente ouvir aqui agora. Você falou que tem que ser com fone de ouvido? Não. Não precisa? Deixa eu ver se a gente consegue ouvir o áudio. Enquanto você prepara aí. Como é que ficou a tua situação no momento que percebeu, cair num golpe? Já teve essa ideia? Não. Eu, pra mim, era delegado. Porque ele falou que era delegado. Ele começou a me apressinar, me apressinar. Aí, como eu já tenho vários problemas, daí eu fiquei... Nervoso, né? É, eu fiquei nervoso. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Aí, eu assim... Bah, e agora? O que que eu faço? Se eu não tenho esse dinheiro, o que que eu vou fazer? Daí, eu falei pra ele. Ah, o senhor tem como me dar 20 minutos ou 15 minutos? Dele, assim, ó, vou te dar 15 minutos, só. Depois desses 15 minutos, se o senhor não conseguir, eu tô coletindo uma viatura aí. Essa aqui, segundo ela... Essa é a moça que começa a induzir as pessoas... Ela que mandou fotos íntimas. Isso, ela... Tanto é que o delegado falou que é um golpe, que é uma quadrilha, e essa moça que se passa por Gabriela, ela que faz o começo pra depois... Entendi, entendi, entendi. Então, o que acontece, pra gente concluir, é que ela depositou a quantia pra ele uma vez, não conseguia transferir por um banco, mandou pelo outro banco. Então, na verdade, você fez duas transferências de dois valores. Sim, é porque daí, assim, ó, eu usei o dinheirinho que ele tinha, daí eu fiz o PIX pelo Bradesco e dava, assim, transação em análise. E eu falando com ele, ele dizendo, não, eu não vou esperar. Eu disse, não, mas o dinheiro tá dizendo que tá indo, moço, tá em análise. Não, mas o PIX cai na hora, tu tá me enrolando, tu tá achando que eu sou o quê? Eu sou um delegado. E começou a me impressionar. Aí eu pensei, bom, eu não sei mexer nisso aqui. De repente, eu fiz alguma coisa errada realmente, né? Então, eu vou fazer o PIX aqui certinho. Daí eu fiz o PIX no meu celular pela caixa. Aí, no fim, foi feito duas vezes. Tanto é que, na mensagem ali, ele disse que iria fazer o estorno do dinheiro. E eu tô até agora esperando, né? É como ela depositou duas vezes, ela na ingenuidade, até porque ela entendia que era alguém correto, entre aspas, né? Enfim, porque um delegado de verdade não vai dar esse tipo de golpe. Olha, tem uma bronca aqui, me paga a X que eu libero a tua bronca. Isso aí, realmente, é fora de cogitação. Um delegado da sua função correta, né? Então, o que acontece é que, vai fazer o estorno, vai devolver a metade? Não vai devolver, ela já foi no banco, o banco falou que é complicado a situação. Foi na delegacia, a informação é que é complicada a situação. Então, você perdeu a sua grana e agora tá no desespero. Aí, assim, ó, a gente perdeu 2.400 reais. Esse dinheiro, era o dinheiro que agora, dia 20, vence meu aluguel, né? Que a gente mora de aluguel. Eu tô ali com as faturas de água e luz também atrasada. Fora a minha geladeira, que se eu abrir pra gente, vai ver que tem só umas verduras e 4 ovos, não tenho mais nada. Então, agora eu entrei, assim, realmente, em verdadeiro pânico. Ontem à noite eu tive que tomar 3, e vou trio, eu tomo antidepressivo, né? E eu não sei, agora eu não sei o que fazer. Infelizmente, eu não sei o que fazer, assim, nessa situação, sabe? Porque aqui faz 2 anos e meio que eu moro, eu nunca trazer meu aluguel. Eu sempre, quando eu posso e que eu tô bem, eu sou cuidadora de idoso, né? Eu cuido de idoso, agora eu tô parada porque eu tô fazendo esse tratamento de depressão, né? Então, as coisas vão acontecendo e cada vez eu vou piorando, cada vez mais, sabe? Cada vez mais eu vou decaindo. Olha que situação complicada, situação complicada, né? Porque é uma trabalhadora, cuida do genro, cuida da filha, está em tratamento de depressão, uma malandragem, não querem saber se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa cadeirante, não quer saber se é uma pessoa... Enfim, não quer saber o perfil de ninguém. Eles querem aplicar o golpe, eles querem é a grana. Aí ela ficou no prejuízo. O que é que a gente está aqui agora? Pra mostrar essa situação, pra evitar que você que nos acompanha não caia nesse golpe, não caia. Olha, gente, hoje em dia, é difícil até você atender ligação de telefone. Eu, particularmente, já tenho um cuidado, não estou atendendo mais ligação telefônica de número que eu não conheço. Não tenho o nome da pessoa, eu não atendo. Não atendo porque a gente, enfim, está com a possibilidade de cair em algum golpe. Até pelo fato de você atender o telefone, alguém pode estar hackeando o seu telefone, clonando, enfim. Esse é um detalhe, mostrar pra que você não caia no golpe. E outro detalhe, quem sabe a gente consegue, com a ajuda das pessoas que assistem o nosso programa, essa quantia de dois mil reais, pra que ela possa pagar o seu telefone. Nunca atrasou o aluguel, tá? Tem as contas de água, de energia, está sem comida em casa. A comida, de repente, você pode ajudar com cesta básica, com a carne, pra ela segurar uns dias aí. Mas o dinheiro do aluguel é fundamental. Certo? Sim. Eu até tenho aqui, os papéis tudo dele aqui, né? Que foi quando, agora em dezembro, eu consegui, até estou procurando o laudo, que ele tem essa, está aqui, ó. Esse aqui é o atestado dele, né? Sim, sim. Que ele tem o problema de... Deficiência intelectual, está ali no laudo. deficiência intelectual, é. E aí fora, que o ano passado, ele teve o problema dele cardíaco, né? Sim, sim. Que a gente não sabe que ele tinha arritmia, ele tomou medicamento controlado, então assim, tem várias coisas que eu não consigo pelo PAN, que são medicação que... É despesa, é despesa. O meu remédio que eu tomo, que é o para... Como é que é? Paraloxicina, proloxicina, que o médico me deu aqui do postinho, ele acabou ontem, e essa minha medicação é 60 reais, eu paguei. Então assim, hoje eu iria comprar, se quiser até mostro. Não precisa, não precisa, a gente sabe, a gente sabe, tá? A gente sabe, ficou zero, ficou zero. Então se eu tenho um PIX, claro, a gente vai colocar aqui na matéria o PIX, o PIX, a chave PIX, pra você ajudar. Ajuda, porque olha, é remédio pra depressão pra ela, é remédio pra ele, é aluguel, é energia, é água, enfim, a vida financeira da família ficou por água abaixo, devido a um golpe aplicado por um falso delegado ou investigador de polícia. Eu até, por sinal, tá aqui, ó, é essa foto que é usada, tá? Que ele usa, né? Eu tô tentando, a minha esperança é a última que morre, porque eu acredito muito em Deus e sei que ele vai me ajudar. Então, desde ontem à noite, era nove e pouca da noite, eu comecei a conversar com ele, pedindo pra que ele me devolvesse pelo menos um valor, do dinheiro, pra eu poder pagar o meu aluguel, né? Daí ele botou assim, ó, eu vou te devolver o dinheiro. Mas o rapaz bloqueou a conta, porque quando a gente fez o boletim de ocorrência, a gente foi direto lá no Bradesco, né? Então, com certeza, eles estornaram, eles trancaram o dinheiro. Daí ele botou assim, tem que esperar até amanhã. Daí eu disse pra ele, minha filha e meu genro, usa medicação comprada, era o único dinheiro que eu tinha pra pagar as minhas contas. Não porque ele... Não. Aí ele falou, né? Que tava bloqueado. Daí assim, não porque ele não foi no banco. Eu tentei ser amiga assim, tipo deles, né? Aí ele botou assim, ó, e se fizer alguma coisa pra me prejudicar, aí você não vai receber o dinheiro. Aí eu botei assim, ó, não, eu não faria nada. Eu te prometo, eu te garanto. Daí eu botei, posso falar com você? Daí ele botou assim, mais alguma coisa você fez contra nós? Daí eu peguei e disse que não. Daí ele assim, ó, pois bloqueou a conta do rapaz, que foi a conta, que foi a do Bradesco, que era a dele. Daí eu botei assim, ó, não tem como bloquear. Ele nem no banco foi, eu falei pra ele. Eu quero resolver com você, eu sou uma pessoa do bem. Daí ele assim, ó, não me prejudica, que vai ter seu dinheiro de volta. Daí eu disse pra ele que daria a minha palavra, que não iria prejudicar, que eu só queria o dinheiro porque eu tenho que pagar o meu aluguel. Daí ele botou assim, já te falei. Aí ele foi grosso. Para de escrever. Se não me prejudicar, amanhã você vai receber. Tudo bem? E botou boa noite. Agora de manhã eu tentei em contato e eles não me respondem mais. Assim, ó, não, tá certinho aqui. Eu preciso só que a senhora me aguarde aí, uns 40 minutos, uma hora, para a conclusão aqui do arquivamento, né? Mas a senhora fique tranquila que assim que tiver tudo certinho, eu vou entrar em contato com a senhora e lhe enviar a cópia dos papéis, ok? Assim, ó, como eu lhe falei, estou com a delegacia cheia. Assim que eu terminar essa ocorrência que eu estou resolvendo, eu vou lhe ligar. A senhora pode aguardar apenas um momento, senhora? Assim, senhora, eu pedi um momento só para a senhora, eu já vou lhe retornar, só que eu estou resolvendo uma outra ocorrência. A senhora pode aguardar só um momento. A senhora pode ficar tranquila que eu vou lhe estornar o seu dinheiro e tudo vai ser resolvido, ok? Olha só, eu disse que eu vou resolver, só que tu não está deixando eu resolver, tu fica ligando e mandando mensagem, tu tem que esperar, tu quer que eu resolva como? Situação complicada, complicada a situação, está contada a história, chamando a atenção, vamos ajudar? Está aqui o Pix, entra em contato com ela, vamos colocar aqui o WhatsApp também e você pode fazer a sua doação de alimento porque a família está sem comida. Há mudança de vida de uma família de uma hora para outra devido ao golpe aplicado pelas redes sociais.